Olá, pessoal! Sou a Mayara, aqui do canal Arteira. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo! Se você já conhece, você deve estar acompanhando aí uma série de vídeos que eu tô fazendo pra gente aproveitar retalhinhos. Aí eu botei aqui na bancada várias peças que a gente tá fazendo, né? Se vocês já viram, ó. Se vocês não viram, eu vou mostrar. Tem essa máscara super linda que eu fiz aproveitando retalhinhos. Ela é com quatro camadas, então mesmo que tenha costura aqui, fica bem protegida, tá bom? Então, vou ser sincera pra respirar com ela um pouco mais complicada, claro, porque são quatro camadas, né, gente? Mas olha isso. Então, assim, um estilo romântico, que é um estilinho que eu gosto muito, vocês sabem. Aí também já expliquei aqui como é que a gente faz essas bonequinhas lindas que eu falei pra vocês, que eu gosto de dar de lembrancinha, de brinde pras clientes, quando elas fazem um pedido maior, assim, eu faço combinando com o kitzinho delas e tal. Aí fica bem bonitinho pra enfeitar o ateliê também. Vou deixar o card aí, se vocês quiserem ver, se vocês não viram esse passo a passo, tá bom? Também mostrei pra vocês, na semana passada, acho que foi semana passada, o porta-alco, que tem bastante vídeo aí também já mostrando, e o prendedor de cabos ou de fones e tal, que a gente pode fazer, inclusive, o joguinho, tá? Tá vendo, ó? Então, a gente tem o joguinho. Essa peça aqui, inclusive, eu até fiz uma adaptada nela, eu mostrei pra vocês uma mais inteirinha, depois eu fiz uma leve arredondadinha aqui, mas, pra ser sincera, eu gostei mais da outra. E essa peça aqui, ó, ela é dupla face, tá? Então, vocês podem, ó, fazer com cores assim. É claro que o botão é da mesma cor, então tem que ser cores que combinem, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Será que vocês sabem o que que é? Uma pecinha super pequenininha, né, gente? Tá vendo? Como eu falei, pra aproveitar retalhinho, tá? Então, olha só. Aqui, ó, por exemplo, é esse kitzinho. Olha que legalzinho pra vocês venderem. Tá vendo? Peças pequenas pra gente treinar o nosso viés e pra formar um kitzinho pra vender, tá? Ah, faltou o chaveirinho, que eu não sei onde ele tá. Se alguém já não me catou ele, né? Porque, às vezes, isso acontece. Vem, sabe? Irmã, amiga, sabe como é que é? Aí vem, ah, que lindo! E leva. Mas, enfim. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanzinho disso. Muito bonitinho, né? Então, eu fiz isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu botei o meu pendrive. Tá vendo? É até gigante isso aqui pro meu pendrive. Mas eu fiz pra medidas de pendrive maior. O legal é medir, porque também tem uns pendrives aí que são gigantes, né? Então, assim, é uma boa dica pra pendurar, de repente, no chaveiro. Porque é tão pequenininho, né, gente? Tá vendo? Bem miudinho. Facinho também de abrir. Que é só o botãozinho aqui. Quem não tiver esse botãozinho também pode usar velcro, tá bom? Então, espero que essa dica aí seja útil pra vocês. Pra vocês, né, oferecer pro cliente e tal. Pra fazer, às vezes, um brindezinho. E pra fazer um kit e tudo mais, tá bom? E, melhor parte, aproveitando nossos retalhinhos, tá bom? Bora fazer essa peça! Bom, pessoal, então, pra fazer a nossa pecinha, olha aí. Eu deixei duas aqui prontinhas, tá vendo? É bem miudinha mesmo. Olha só, pra vocês verem na minha mão como é que é o tamanho dela, tá? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um tecido de fora, um tecido de forro e uma manta. Pode ser a mesma cor, se vocês quiserem. Não tem problema. Na verdade, o que vai aparecer é só o de fora, né? Por dentro, aqui vai ter só um detalhezinho quando a pessoa abrir. Ó, nesse caso, eu usei uma tirinha de tecido, tá vendo? Mas a gente também pode usar aqui uma fitinha de cetim. Como eu disse, a ideia é aproveitar os materiais que vocês já tenham aí pra não precisar comprar. Então, as medidas do tecido são o seguinte. Aqui tem 15,5 por 6,5. Então, a gente vai repetir essa medida aqui. É claro, se você quiser fazer ele mais estreitinho, mais compridinho assim, mais alto e tal, você vai adaptando essa medida aqui, não tem problema nenhum, tá bom? A gente, se for usar a fita, a gente vai ter que queimar a pontinha da fita. Eu tô sempre falando isso aqui no canal, pra evitar que ela fique desfiando, tá bom? Uma forminha redonda pra gente arredondar aqui o cantinho, que eu acho que fica mais bonitinho, tá vendo? E aqui uma argolinha, que você também pode botar um mosquetão, se você quiser. Ou pode botar só uma fitinha, pode botar, se você quiser, a sua etiquetinha também. Eu não botei porque, como eu disse, a minha etiqueta é grande. Eu acho que pra essa peça vai ficar demais, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? É muito simples essa peça, tá? Eu vou pegar o meu tecido principal, vou colocar sobre a manta. E vou colocar esse tecido também, frente com frente, e vou passar a costura em um dos lados. Tanto faz, se é nesse ou nesse. Ó, aí você passou a costura, vai virar e vai rebater aqui, tá? Se você quiser, você também pode passar aqui com o viés, tá bom? Se você quiser botar o viés nessa parte, aqui em cima, ó, ao invés de ficar assim, ficaria com o viésinho. Depois que você rebateu em cima, é legal passar já uma costura em todos os três ladinhos, pra já aprender, pra não te atrapalhar na hora de arredondar os cantos e não ficar torta a sua peça. Ó, é bem na beiradinha mesmo, tá vendo? Aí depois você corta aqui o excesso, porque às vezes ele sai um pouquinho do lugar. Ó, e agora eu vou passar aqui. Isso garante que a nossa peça fique perfeitinha, tá? Você pode, inclusive, dobrar assim, pra ver se ela tá certinha, se ela estiver certinha. O lado oposto que você deu a costurinha, você vai arredondar o cantinho, ó. Eu costumo fazer assim direto, ó. Pego uma tampinha e já corto aqui. Se você achar melhor, você pode riscar também e cortar. Se você também tiver muita prática, você já pode fazer isso antes e depois, certo? Passar essa costurinha aqui. Ao invés de passar nele reto, já passa nele arredondado. Então, basicamente aqui, gente, a peça já tá pronta, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui na medida de cinco centímetros. Então, eu vou deixar cinco centímetros aqui, ó. Certo? Aqui. Vou pegar a minha argolinha. Eu gosto de botar bem próximo aqui, mas se você quiser botar mais pra baixo, também não tem problema, não. E agora eu vou aplicar o viés. Gente, viés, como eu tô sempre falando aqui no canal, é treino. Olha que ótima peça pra você botar viés. Sabe por quê, ó? Deixa eu ver quanto de viés que a gente vai gastar aqui. Um pedacinho. Ó, 25 centímetros de viés. Tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui, gente, se não der certo, você solta e passa de novo. Tá bom? Isso aqui, gente, é uma ótima peça pra vocês treinarem viés. Pelo amor de Deus, vamos resolver essa peníba do viés logo. Então, vamos lá. Ó, peguei minha pecinha aqui. Vou pegar o meu viés. Vou deixar sobrar um pouquinho aqui. E vou, ó, passar essa costura aqui. Aqui, gente, ó. Bem na dobrinha do viés, tá? Quando chegar aqui, eu venho trazendo, acomodando ele e vou passar a costura como se nada tivesse acontecendo, tá? Ó, então eu passei uma costurinha aqui, ó. Seguindo o alinhamento do viés. Virei pra cá. Aqui, tá vendo que deu uma escorregadinha? Ó, não sei se dá pra ver direito. Aqui, a costura saiu um pouquinho. Você vai lá e passa de novo. É porque eu tenho que gravar com a luz da máquina desligada, senão a gravação fica escura. Aí, às vezes, eu não enxergo. Ó eu dando desculpinha. Enfim. Ó, sobrou aqui. Essa parte, a gente vai cortar os biquinhos assim, ó. Não precisa esse excesso aqui, não. Então, você corta aqui o biquinho. Agora, a gente vai virar pra cá. Aí, como que a gente vai fazer essa pontinha aqui, ó? Eu vou jogar ela pra dentro, tá? E depois, essa de fora vai abraçar essa de dentro. Ah, Maiara, se ficar assim, ó. Tá vendo? Fica um... Você vai pegar um trem, como diz os mineiros, vai enfiar esse troço aqui lá pra dentro. Tá? Ó. Tá bom? Beleza. Agora, eu vou passar outra costura em cima. Ó como é que eu vou devagarzinho, gente, ó. Vai ajeitando. Na paz do Senhor. Com paciência e tranquilidade. E mesmo assim, às vezes, dá errado. Não vou mentir pra vocês. Quando chegar no outro pedacinho, lembra que a gente fez aqui? Aquele... A que a gente abraçou ali? Aqui é a mesma coisa, ó. Vou abraçar e depois com a outra parte eu vou cobrir. Eu vou deixar um card aí pra vocês no vídeo que eu explico mais detalhadinho como aplicar o viés, tá bom? Ó, começa e termina com o retrocesso. A nossa pecinha tá pronta. Eu não falei que às vezes dá errado, ó. Aqui saiu. Porque o certo é ele passar certinho em cima do viés. Tá vendo? Mas não tem problema. Não tem problema. Ó. Isso aqui é trabalho manual. Falta só prender o meu botãozinho aqui. Bom, pessoal. Então, aqui tá a peça finalizada. Dá pra fazer várias num dia só. Tá bom? Espero que vocês gostem aí dessa dica. E aproveitem bastante os retalhinhos de vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.